Brahma Kamara está confiante na vitória nas eleições legislativas da Guiné-Bissau do próximo domingo, revelando que uma das suas grandes prioridades será a mecanização da agricultura, pois acredita que o país pode ser um verdadeiro celeiro em África. Numa entrevista concedida à RTP, o líder do Madem G15 defende ainda a transparência e o rigor na governação do país, que diz ter tudo para vencer. Mecanizar a agricultura para que o país possa criar a autossuficiência alimentar e produzir em larga escala. Uma aposta do Madem G15 que diz que a Guiné-Bissau tem tudo para ser um verdadeiro celeiro em África. Nós vamos mecanizar a nossa agricultura. Não é preciso nada do outro mundo. Temos solo fértil, temos água abundância e trazer as máquinas, não ao cultivar a terra. Vamos ter a nossa autossuficiência alimentar muito rapidamente e ser um país que vai construir de certa maneira para que o mundo possa ter aqui um outro celeiro. Portanto, o nosso país está em condições de ser celeiro em África. Brahma Camará diz que vai apostar numa governação justa e transparente com uma nova dinâmica de reformas nos setores estratégicos. A nossa governação será uma governação justa, transparente e equilibrada. Será uma governação de rigor, disciplina e uma distribuição equitativa dos recursos que vamos arrecadando. Colocar verbas, colocar as verbas nos lugares em que nós sentimos que realmente é justo. É uma questão de ter a idoneidade e coragem de decidir e fazer a justiça. É em nome da transparência que o líder do Movimento para a Alternância Democrática garante que se vencer as eleições fará a declaração de bens que possui e convidará a todos os governantes a seguirem o mesmo caminho. Eu digo às pessoas que a minha vida é um livro aberto. Eu vou colocar à discussão da imprensa o que é que eu tenho, o que é que eu construí. Construí na Guiné e vou dizer ao povo da Guiné-Bissau o que é que tem em Senegal, o que é que tem em Portugal, o que é que tem em França. E o povo da Guiné-Bissau sabe perfeitamente que eu fui o maior e melhor exportador da canção e da canção de todos os tempos, há 20 anos atrás. Portanto, não tenho nada a esconder. Brahma Camarada deixa claro que a sua governação contará com todos os guineenses capazes de contribuir para o desenvolvimento do país, independentemente da sua ideologia política. Já o líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva diz que vai apostar numa governação inclusiva que tem a mulher e os jovens no centro das prioridades. Em entrevista à RTP África, Domingos Simões Pereira revela que vai aplicar uma versão atualizada do plano estratégico Terra Arranca, concebido em 2015 para transformar o país. A estratégia é reduzir drasticamente os gastos com os órgãos de soberania para investir nos setores prioritários como a saúde e a educação. Se a educação é prioridade, nós temos que investir na educação. Nós não podemos estar a proclamar a educação com prioridade e estar a investir noutras áreas. E por isso é que, em 2014, nós fizemos algo, em 2015, fizemos algo muito simples. Congelamos o crescimento do orçamento noutras componentes, como, por exemplo, a componente da soberania. Nós verificámos que, de forma escandalosa, o valor que nós gastámos com os órgãos de soberania, com o Presidente da República, com o Presidente da Assembleia, com o Primeiro-Ministro, em áreas não produtivas. Domingos Mons Pereira, que garante que o povo guineense se revê nas propostas que a coligação PAI Terra Arranca apresenta, está confiante na vitória no dia 4 de junho e garante ter uma solução para a tão propalada crise no setor da Castanha de Caju. É muito simples. Primeiro, nós temos que limpar todos os impostos que não fazem sentido. Repara, quando nós entrávamos no Mbrito Euntes e decidimos ter um programa de referência com o FMI, um dos princípios básicos que foi aprovado é que o mercado deve ser autorregular. O líder da coligação, que junta cinco partidos, não fecha portas a uma futura coligação governativa, mesmo com o seu maior adversário político, mas, desde que seja sublinha, para o bem da nação e do povo guineense. Repara, nós vamos a eleições por algum motivo. A primeira coisa que nós temos que respeitar é a vontade popular. Contudo, nós precisamos fazer reformas, reformas importantes. E é em função dos resultados que o povo nos entregar, sabermos interpretar o que vem inerente a essas decisões e criar condições para que as reformas possam acontecer. Se, por via disso, for necessário, nós contemplaremos todas as opções possíveis. Quanto à convivência pacífica, em caso de vitória com o presidente guineense, o Marociso Coimbalo, que já reafirmou que não o nomeará primeiro-ministro, Simões Pereira diz que não se trata de uma questão de convivência, mas sim uma questão de respeito pelas leis e da vontade popular. A missão de observação eleitoral da Cplp quer que as eleições legislativas do próximo domingo, na Guiné-Bissau, decorram de forma pacífica e com uma grande participação. A equipa da Comunidade de Países de Língua Portuguesa é constituída por 26 observadores eleitorais e já está na Guiné-Bissau, onde começa a cumprir a agenda previamente definida. A missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa espera que as eleições de 4 de junho decorram de forma pacífica. Chefiada pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, a equipa de observadores integra deputados, diplomatas e funcionários do Secretariado Executivo da Cplp. As nossas expectativas é ver uma eleição pacífica, uma eleição que envolve a maioria do povo para, enfim, tornar este Estado mais democrático. A participação devia ser elevada. Os 26 elementos da missão vão acompanhar os últimos dias da campanha eleitoral, dentro e fora de Bissau, o processo de votação, até a publicação dos resultados. Para cobrir os setores onde nós planeamos, nas regiões. A partir daqui, em Bissau, para o Caxiú, eu vi o mundo e até o mais longe da Fataiba. O grupo vai manter encontros de trabalho com a Comissão Nacional de Eleições, partidos concorrentes às eleições, as organizações da sociedade civil, embaixadas de países membros e observadores de outras organizações. A missão de observação eleitoral da Cplp é até a altura a missão com o maior número de mulheres. Além da Cplp, a CDAO já tem em Bissau uma missão de longo termo. O grupo vai ser chefiado pelo ex-presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. A missão da União Africana tem como líder Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique. Este Repórter África, fique bem. Jornal da Cplp